Fala galera, aí, aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? Pô, não custa nada, só chega aí, ó, www.maudoleão.com.br Entra no meu canal, vai inscrever-se, tá aí do lado, é só dar uma clicadinha aí, não vai custar nada, não vai te dar ônus nenhum, só vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Quer comprar um carro? Quer trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Rob Mar Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira, ou então ligue 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial, o Ferão de Automóvel da Rob Mar, está fantástico, galera! Olha galera, todo mundo está sabendo aí, né, que o Sampaoli meteu o pé para a Argentina, foi demitido do Flamengo, foi embora para a Argentina, mas deixou o clone dele aqui no Rio de Janeiro, e infelizmente para a torcida do Botafogo, o clone do Sampaoli é o Burro Lages, que é supostamente o técnico do Botafogo, eu vejo ele mais como o cara que quer destruir o time do Botafogo. E o comentário geral, né, entre toda a torcida do Botafogo e a imprensa, além da contratação do Tite pelo Flamengo, é claro, do acerto, é justamente com a lambança gigante, monstro, que o Burro Lages fez ontem, no jogo entre Botafogo e Goiás. O Bruno Lages, o português, o clone do Sampaoli, simplesmente barrou o Tiquinho Soares, o artilheiro do time, o melhor jogador do time, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele barrou! Botou o Diego Costa, que merece todo o respeito, é um bom jogador, ainda não disse ao que veio no Botafogo, está se adaptando. Mas você barrar um jogador do nível do Tiquinho Soares, você tem que ter um motivo muito, mas uma razão muito grande. E na... eu fiz questão de escutar a coletiva, com muita raiva, né, que eu fico pé da vida, a justificativa que o português deu para deixar o Tiquinho Soares no banco. Ele disse que o Tiquinho Soares não vem jogando bem, que voltou da contusão, não estava funcionando como ele queria, não estava jogando como antes, e que por isso ele optou pelo Diego Costa. Porra, mas o que o Diego Costa está jogando? Quer dizer, completamente louco, né, completamente louco. E o pior, a barração do Tiquinho Soares não revoltou só a torcida, não. A barração do Tiquinho Soares revoltou aos dirigentes, graças a Deus já tem dirigente lá dentro revoltado com esse maluco, mas revoltou principalmente o time. Porra, esse cara, ele ficou dez dias treinando o time do Botafogo com o Tiquinho Soares. Dez, no sábado, teve treino aberto com a torcida, Tiquinho Soares no comando do ataque. Teve treinos que ele até botou o Tiquinho e o Diego Costa juntos. E o Tiquinho teve excelente rendimento em todos os treinamentos. Vocês sabem quando que ele decidiu barrar o Tiquinho Soares? Ontem. Ontem, ele foi dormir lá, botou a cueca de fazer lambança. Porra, de noite antes de dormir, ele falou, ah, vou botar a minha cueca aqui que eu vou fazer merda amanhã, vou desmontar tudo. Acordou com essa cueca de fazer lambança e na hora do almoço, avisou aos jogadores, avisou ao time, ao Tiquinho Soares, de que ele estava barrado. Que jogaria o Diego Costa, teve jogador que engasgou. Porra, ninguém entendeu nada, ninguém entendeu nada. O Tiquinho ficou muito pé da vida, muito, com razão, mas é um cara extremamente educado. Não chiou, não pulou, mas ficou pé da vida. E a partir daí não falou mais com o treinador. Eu acho que nem tem que falar. Os jogadores ficaram revoltados, ninguém entendeu nada, jogadores falando entre eles. E o que aconteceu? Vai para o jogo, o Botafogo perde 45 minutos, inclusive o primeiro tempo virou perdendo por 1x0. O time completamente perdido. Diego Costa teve uma chance e não botou, só, não botou uma chance que teve. Ganhou até o mérito dele, porque ganhou a bola do zagueiro, entrou e acabou perdendo, chutando errado. E o Botafogo foi amarrado, foi arrebentado pelo Goiás, que virou o primeiro tempo fazendo 1x0. No intervalo, eu não acredito que tenha sido ele, o Bruno Lages, que tenha tido o pensamento de mudar o time. Não acredito que tenha ele, eu duvido. Por quê? Porque ele já tinha feito uma lambança monstra. Não foi só do Tiquinho, ele já tinha feito uma lambança monstra. Ele meteu o Tietchan na lateral direita e acabou com o meio campo do Botafogo. Barrou o Diplasto. Tirou o que é o lateral. E meteu o Tietchan na lateral. Para botar o Gabriel Pires, que é o favorito dele, que é o jogador que jogou com ele em Portugal. Eu não sei o que que tem, não posso falar, porque eu não sei. Para botar o Gabriel Pires, que não jogou absolutamente nada, porque não joga nada. O cara é até gente boa. Tem um chute forte, mas chuta na arquibancada, no placar, na estação, acerta a bola lá na estação. Tem gente de dentro. Apagou, não acerta. Não acertou um passe. O gol do Goiás foi por culpa dele. Ele deixou o Walter pular sozinho. Estava atrás do cara, o cara pulou sozinho. Ele ficou olhando no primeiro pau, gente. Tomar gol de corte em primeiro pau é sacanagem. Se é numa pelada aí da baixada, uma pelada aí na beira da dutra ali, o jogador que deixa o outro meter gol de cabeça no primeiro pau, o cara sai do time na hora e vai ficar com a função de lavar a camisa. Vai lavar o uniforme, como punição. Primário. No intervalo ele viu o time horroroso e alguém, eu não acredito que tenha sido ele, alguém chegou pra ele e falou, porra, maluco, tu tem que mudar isso, cara. Tu tá fazendo, olha a merda que tu tá fazendo. Porra, tem 34 mil torcedores aí na arquibancada te chamando de burro. Como é que tu me tira o tiquinho? Bota o cara pra jogar. Aí ele foi, tirou, meteu o tiquinho, mexeu no meio campo também. Tirou o Gabriel. Quer dizer, passou o Recibo que fez lambança. Deixou o Diego Costa no time. E o Botafogo foi pra dentro. Com seis minutos o tiquinho suado mostrou quem ele é. Fez um golaço. E um detalhe. Nenhum jogador do time comemorou com o treinador. Nenhum. Nenhum, nenhum. Normalmente, né, os jogadores, vai ter aqueles mais puxa-saco ali, que tão perto do treinador, vai lá e abraça o treinador. Nenhum. E outra coisa. O Gatito, o Gatito que passou o jogo todo dando instrução pro time, porque a anta portuguesa tava lá. Cara de paisagem, como se nada tivesse acontecendo. Quando ele se mexe, quando ele dá... A diferença dele pro... A diferença dele pro Sampaoli é só essa. O Sampaoli é pilhado. O Sampaoli é ligado no 220. Fica o tempo todo igual o Manuco pra lá e pra cá. Esse não. Esse é desligado. Pô, parece que tá com aquela bateria, daquelas baterias pequenininhas que tem. Desligado. Desligadão, tá ali. Ah, o mundo tá acabando. Ele tá com aquela cara dele de palizagem. Ah, estourou uma bomba no... Ah, nasceu... Ganhou na loteria. Ah, a mesma cara. Então já é um movimento forte, graças a Deus, dentro do Botafogo. Muita reclamação. Não adianta, quer dizer, não adianta porque quem manda é o Testor, né? Mas, pô, a partir do momento que começam a ter movimentações contrárias à presença desse cara... Pois, sabe o que é que eu não me conformo? Que ele entregou o cargo depois da derrota pro Flamengo. Entregou, ele não aguentou a pressão. Ele não aguenta a pressão. E outra coisa. Na coletiva, ele falou que saiu aplaudindo os torcedores pra agradecer a presença dos torcedores num dia de chuva. Mentira! Saiu xingado de burro. Torcedor tudo ali revoltado de burro. E aquilo foi ironia. Tipo assim, pode xingar quem manda sou eu. E agora, o Botafogo vai pegar o Fluminense. Vamos ver o que que o Sampaoli, o clone do Sampaoli vai arrumar aí. O que que ele vai inventar. E tem um detalhe. Ele, lá em Portugal, eu não lembro se foi em 2018 ou 2012, eu tenho até escrito aqui, mas não... O Benfica tinha sete pontos de vantagem sobre o Porto no campeonato português. Sete pontos. E o Bruno Lages conseguiu que o Porto fosse campeão. E aí foi demitido do Benfica. Será que o Botafogo vai esperar isso acontecer? Porra, é só o texto dar uma ligada, Caçapava. Emergência. Volta. Porra, pronto. Acabou. Porque não vai inventar. Não vai inventar. E olha, se você pegar meus vídeos aí, não é de hoje que eu venho falando isso. Esse cara vai entregar o ouro. Esse cara não quer. Ele não quer que o Botafogo seja campeão com nenhuma marca do Luiz Castro no time, do português lá, do conterrâneo dele. Ele quer que o Botafogo seja campeão com a marca dele, com a assinatura dele, com o carimo dele. Só que com o carimo dele, com a assinatura dele, não vai ganhar honra nenhuma e a gente vai ficar aí sendo sacaneado pelas torcidas arco-íris aí que estão secando o Botafogo, que eu nunca vi. Tanta preocupação com o Botafogo. O time deles no buraco, afundado, trocando de técnico, pagando fortuna de indenização, mas estão preocupados com o Botafogo. É isso aí, galera. Clone do São Paulo sobrou pro Botafogo, hein? Pelo amor de Deus. Tá na hora de vazar. Dá só morar aí, se inscreve, compartilha. Valeu? Fui! Deu!